E só pela manhã não volte a passe você Que talvez esqueçam o que é o que é a gente Porém eu não perdi a fé nem deixarei De confiar em ti Confiar em ti De joelhos em amor eu vou viver Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou Eu sei que a dor Contiga-se Transforma em amor Pode ser Que afinal Ao invés de abundância tudo Seja paz E quando o bem vencer o mal Não deixarei Confiar em ti Jesus Confiar em ti De joelhos em amor Eu vou viver Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou Eu procuro entender o que Deus quer Eu vou viver Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou Eu vou viver Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou 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 Em estamos Milagres ocorrem quando de joelhos eu estou Amém Amém